Cris? Cris querido, isso é uma faca! What? Ah não, a torre alta furiosa! Cris, isso é encrenca! Você vai levar uma bronca! O que será que ele fez? Cris, você comeu toda torta! Ah não! É sua faca nessa tigela vazia, não é? Ah Cris! Cris, como você é nobre, você não devia ter deixado provas! Bom, saia logo da cama, precisamos ir pra escola! Vai logo Cris, a mamãe do rio tá esperando o garoto! Bom, vamos logo! Oi gente! Hoje, nós vamos jogar um jogo super legal! Aham, sim! Mas antes, eu tenho um desafio para você! Isso mesmo que você ouviu! Eu vou contar até três! E vocês vão ter que deixar o like enquanto eu estou contando! What? Eu sei! É bem difícil! Então, se prepara! Preparados? É claro! Valendo! Um, dois, três... Agora! Deixa o like! E aí, conseguiu? Eu quero saber quem conseguiu! Então, deixa o recado aqui nos comentários, se você foi rápido e deixou o like! Ah, e se inscreva nas nossas redes sociais! E caso você não seja inscrito no canal Boi Boi Studio, se inscreva! Pois, só você pode ajudar a Boi Boi Studio a chegar a 500 mil inscritos! E agora, cheguei de conversa, Ballora, e vamos jogar! Bora! Cris, aí está você! Até a Suzy apareceu antes de você! Suzy, e Cris? Se eu soubesse que você ia se atrasar, eu não ia aparecer na hora certa! Suzy, por favor, não chute a mesa! Trate a propriedade da escola como trataria as pessoas! Vixe, a Suzy ficou pistola! Ok! Da próxima vez, vou mirar nas partes vitais! Isso não é o que eu... De qualquer forma, bom dia, classe! Temos muito o que avisar hoje! Primeiro, vamos começar com a leitura da página 142! Algum voluntário? Hum, eu acho que eu poderia ler o... Não se incomode, Noelle! Droga, esse garoto chato de novo! Vou aguentar valentemente esse golpe de humilhação! Ah, tudo bem, eu posso! Página 142, foi o melhor tempo, foi o pior tempo! Os tempos eram muito bons, os tempos eram muito ruins! Tempos medíocres, só tempos e tempos e tempos... Ouvindo isso, seus olhos começam a fechar automaticamente! Como é que é? Todo mundo foi embora! Droga, eu dormi na sala! What? Tenha um bom dia, pessoal! E por favor, lembre-se do projeto em grupo! Cris, você está bem? Você estava dormindo durante toda... A aula! Não se preocupe, eu não estou brava! Sou preocupada! Normalmente você só dorme no início! Boa sorte! Descanse bem essa noite! Cris, toda essa coisa de parceiros! Você não perdeu o sono por isso! Hum, deixa eu ver qual eu escolho! Perdi o sono, por ser parceiro da Suzy! Essa garota me dá medo! Você diz, sem nenhuma entonação negativa! Cris, como sou professora, há um limite para o conselho que eu estou qualificada para te dar! Mas se você estiver interessado, eu tenho uma recomendação! Existe um podcast de jogos de FPS que me ajudam a dormir! Não? Tudo bem! Ah não, ela está ali! Droga! Ela me bateu da última vez que a gente se viu nesse corredor! Bem, olha quem é o zumbi da escola! Você estava dormindo como um cadáver durante toda a aula! Ei, qual é o problema? Teve problemas para ir para a cama ontem à noite! Ei, eu também, Cris! Como se eu pudesse dormir depois de ontem! Apenas esperar pelo dia de hoje pareceu anos! Será que toda essa coisa aconteceu realmente? Lancer, Heysiel, todos eles! Será que eles ainda estão... Olha! Você está se perguntando da mesma forma, certo? Qual é? Vamos lá! Certo, Cris! Esse é o momento da verdade! Todo o que estávamos esperando está logo atrás disso! Mas se abrimos isso e não houver nada dentro, ainda seremos... Dane-se! Vamos apenas abrir isso já! Suzy? Noelle! Oi! O que você está fazendo aqui? Desculpe, incomodá-los! Pedro e eu estávamos indo para a biblioteca! Para fazer pesquisa do trabalho em grupo! Se estiver tudo bem, você gostaria de ir também? Ah, Cris! Você também pode vir! Quero dizer! Bom... Ah... Estávamos, tipo... Ocupados! Cris, me ajuda aqui! O que eu vou dizer? Como é que eu tenho que dar uma desculpa? Tá, crime ou ficar sozinho no armário! Eu ainda não entendi nada! Mas vou escolher ficar sozinho no armário! Apenas dois amigos relaxando no armário como de costume! Bom, te invita-se! Vocês dois... Eu estou na biblioteca! Espere, Cris! O que foi isso? Por que a Noelle perguntou? Fazer trabalho de casa! Espere um segundo! Espere um segundo! Cris, você percebeu como ela estava nervosa! É tipo... E tipo outras coisas! Cris, você não acha que ela... Descobriu nossa identidade secreta! Você sabe essas coisas de mundo escuro! Droga! Temos que manter isso em segredo, Cris! Esse é o nosso lance, sabe? Enfim... Já chega de esperar! Vamos nessa! Ai meu Deus, eles voltaram! Bom, se você gostou e quer ver mais gameplays aqui no canal, não esqueça de deixar o seu like e comentar! Um beijo para vocês! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho